Alegria Alegria Que vem do céu Anjos louvando Ao grande Deus Aqui na terra O povo a cantar Glória a seu nosso Rei Jeová Com nossas vozes Levantadas Te damos glórias Rendemos o amor Vem Exato ao Senhor É digno de glória É Deus a vitória Dá paz e o amor Esse é teu Senhor É digno de glória É Deus a vitória Dá paz e o amor Com nossas vozes Levantadas Te damos glórias Rendemos o amor Com nossas vozes Levantadas Te damos glórias Rendemos o amor Amém A alegria Que vem do céu Anjos louvando Ao grande Deus Aqui na terra O povo a cantar Glória a seu nosso Rei Jeová Com nossas vozes Levantadas Te damos glórias Rendemos o amor Rendemos o amor Vem Exato ao Senhor É digno de glória É Deus a vitória Dá paz e o amor Vem Exato ao Senhor É digno de glória É Deus a vitória Dá paz e o amor Com nossas vozes Com nossas vozes Levantadas Te damos glórias Rendemos o amor Com nossas vozes Levantadas Te damos glórias Eu quero que esse grito de guerra come pra prazer Eu amo a Cristo Eu amo a Cristo Eu amo a Cristo Eu amo a Cristo Com nossas vozes Com nossas vozes Levantadas Te damos glórias Rendemos o amor Com nossas vozes Com nossas vozes Levantadas Te damos glórias Rendemos o amor Vem Diga agora comigo Baal não é Deus Só Jesus Cristo é o Senhor Baal não é Deus Só Jesus Cristo é o Senhor